Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente de Nova Lima, Yuri. Fala comigo, sonho. Fala, Mike. Bom demais, sonho? Tudo certo, graças a Deus. Tamo aqui na casa de Pedro Faria, tomando aqui um cafezinho, junto com uma Heinekezinha, né? Vamos blindar aqui, ó. Tá em mal, pô. Veio da Bahia pra poder gravar esse podcast com a gente. Gente, 28 anos, mais de 30 milhões. É isso mesmo? Mais de 30 milhões, né? 30 milhões de reais faturados em 2021. Apenas 2021. Muita coisa pra contar hoje aí, né? Muita coisa. Muita história pra poder compartilhar com a galera. Então, galera, fica com a gente até o final, pra você entender toda a história dele, como que ele conseguiu faturar isso. E do zero, né? Não tinha nada, né, cara? Do zero. Não, na verdade, do negativo, né, Mike? Do negativo. Saiu a dívida de 300 mil reais em dezembro do ano passado, de 2020. 2020, não. É 2020. Pra um faturamento de mais de 30 milhões de reais com infoprodutos em 2021. Galera, fica com a gente até o final, pra você entender toda a história, tá? Detalhe importante. Para as primeiras 48 horas desse podcast, a gente vai sortear dois pics de 500 reais para o melhor comentário, com o melhor insight desse podcast, tá? Nas primeiras 48 horas. Então, veja tudo. Você comenta no final, que a gente vai selecionar aí os dois melhores pra poder ganhar esse pics, tá bom? E detalhe também mega importante pra você que chegou aqui agora e não é inscrito no canal. Eu te peço, fazendo o favor pra você se inscrever. Por que que você deve se inscrever? Por quê? Pra participar de pics, porque só vai ganhar quem é inscrito no canal. Você pode mandar perguntas para os próximos convidados e também o YouTube te notifica quando eu postar vídeo novo. Então, a gente vai esperar você se inscrever aqui, ó. Tamo junto demais. E bora lá. Cara, conta pra gente aí, seu bairro, sua cidade, de onde você veio. Quantos filhos, cachorro, periquito. Conta tudo pra gente. Cara, vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Yuri Meira, tá? Eu sou natural da Bahia. Moro numa cidade ali com basicamente 200 mil habitantes, né? E tenho dois cachorros, dois filhos que eu considero como filho, uma esposa maravilhosa. Tô junto com ela aí há mais de 11 anos. E é basicamente, eu sou um cara do interior da Bahia, assim. Gosto de tranquilidade. Sou um cara muito simples. E encontrei no mercado digital uma oportunidade de realmente mudar, de transformar a minha vida, né? E o ano de 2021, eu posso dizer que foi um ano de bastante colheita. Geralmente, a gente posta muita colheita, né, Mike? Mas a galera fica muito interessada em saber como foi realmente o plantio. É, porque hoje tá com 28. E o passado, né? Ó, detalhe importante. Eu sou engenheiro civil, formado na Universidade Católica lá da Bahia. Poucas pessoas sabem disso aí. E passei cinco anos, cara, na faculdade, tentando... Como é que eu posso dizer? Fazer o sonho da minha mãe, da minha família, na verdade, né? Na minha família, que não tinha ninguém com diploma, né? Ninguém tinha feito faculdade ainda. Eu fui o primeiro a me formar, né? Isso foi o orgulho da família e tal. Só que logo nos primeiros anos, tanto de faculdade, eu não conseguia um estágio. Era difícil pra me manter na capital, tive que sair de uma... Se você puder colocar na edição, eu vou mostrar aqui pra vocês como era o quarto que eu morava, cara. Eu dividia o quarto com gaiolas, com panelas. Era, na verdade, um quarto, era uma dispensa, assim, de uma família que era amiga da minha família, assim, sabe? Então, foi muito difícil pra mim esse período. Cinco anos na luta. E quando eu finalizei a faculdade, não consegui arrumar emprego e tinha uma dívida do FIES ali de mais de 100 mil reais. Saí endividado. Consegui um emprego em um órgão público lá no governo da Bahia. Mas você sabe que a indicação, você tem que andar sempre na linha e tal. Ganhava menos do que quando eu estagiava. Mas eu sabia que aquilo ali era uma fase. Eu aproveitava aquele tempo ali que eu passava ali no meu trabalho pra poder pesquisar coisas sobre como ganhar dinheiro na internet e tudo mais. E um belo dia, me deparei com um anúncio do Érico Rocha. Mas isso aqui, tem quanto tempo que você deparei? Ah, tem uns três anos. Ah, já tem três anos que você tá no mercado digital, mas você obteve resultados só no ano passado, né? Resultados expressivos mesmo, só no ano passado. Em 2020, a gente teve um resultado bacana. Mas eu era co-produtor e é uma longa história, cara. Eu ganhava ali 10% do lucro de um projeto. E ainda assim, era um projeto de trader esportivo. A gente acabava se envolvendo com apostas. Eu acabava perdendo basicamente 90% do que eu ganhava com apostas e tudo mais. Então, mas foi um período que eu tive como um aprendizado. Era, na verdade, uma faculdade pra mim no marketing, né? Porque o meu expert ali, ele falava assim pra mim. Cara, toma um cartão aqui, compra o que você quiser, desde que agrega o projeto. Então, pra mim, eu não queria ganhar dinheiro naquela época. Obviamente eu queria, né? Mas eu sabia que pra mim era mais importante a experiência do que os resultados em si. Entendeu? Então, ali pra mim, na verdade, criou um lastro muito forte. E me fez realmente colher os resultados em 2021. Me preparou pra 2021, sabe? Mas quando você tava lá, nesses três anos, antes, tava ganhando o que de salários? Lá, quando eu trabalhava como funcionário público? A gente gosta de falar disso, cara. Voltando um pouco na história do cara. Pra ver as dores, as dificuldades, esses coisas. Como é que era lá? Cara, eu ganhava... Esse estágio seu aí. Eu ganhava 2 mil reais. Tá? Pra poder bater ponto. Realmente, bater ponto. Chegava 8, saia meio dia, voltava em X horas. Eu gosto de perguntar, porque tem uma cara de proibóia do caralho, né? Ah, tá? Você é doido? Vai aqui e subiu de papai. Assim, minha família é uma família que nunca passou nessa cidade, mas não era família rica, sabe? Tipo assim, era uma família classe média, média mesmo, assim. Mas uma família que tem muita crença limitante, sabe? Então, pra mim, isso é pior do que a pobreza, cara. Porque a pobreza é um estado. Na verdade, é o que você se encontra, tá ligado? Mas a crença, a mentalidade, a mentalidade de pobre é muito mais forte, muito mais impactante do que realmente você não ter dinheiro, sabe? E isso me impactou muito na minha vida. Crença limitante de quanto a dinheiro, quanto a complexo de inferioridade. Há um tempo atrás, cara, eu não podia estar aqui num ambiente como esse. Porque eu não me sentia... Bem por causa das crenças que você tá fazendo, né, cara? Fala, cara, eu não mereço isso aqui. Então, pra você virar essa chave, pra mim, foi a coisa mais difícil. Mesmo depois de ganhar tanta grana, eu ainda olho isso aqui e vislumbro muita coisa, sabe? Então, eu acho que essa é a chave que prende muita gente ainda. É o mindset. É a questão do... Das crenças limitantes mesmo. Então, eu vim de uma família que realmente tinha muita crença. E pra destravar isso aí, cara, foi um rolê. E aí, eu trabalhava lá nesse órgão público, ganhava 2 mil reais por mês, né? Minha mãe tinha me dado um carro. O carro dela, ela falou, não, meu filho, tome aqui porque seu estágio é longe da sua casa, você tem que pegar ônibus e tal. E aí, eu falei, um dia eu ouvi o anúncio de Jérico, eu falei, seguinte, eu vou embora. Vou pra minha cidade, vou voltar pra minha cidade. Vendi esse carro. 5 mil reais abaixo da tabela FIP, porque eu queria ir embora no outro dia. Chamei minha chefe lá e falei, ó, tô indo embora, tal. Ela, não, tô indo embora, vendi meu carro. Aí, eu lembro que na época eram uns 20 mil reais. Tinha juntado uns 5, eu voltei pra minha cidade. Falei, eu vou viver de internet. Não sabia ainda do que era. Mas você ia fazer. Mas eu ia fazer. Ou era coprodução, ou era isso e aquilo. Eu lembro que na época eu chamei meu pai no canto e falei assim, ó, vou voltar, vou dar 10 passos atrás, mas eu vou dar um jeito. E aí foi. Engraçado que quando eu voltei pra minha cidade, eu fiz tudo ao contrário. Eu montei uma empresa de engenharia, mano. Um escritório de engenharia. Gastei tudo que eu tinha, velho. Tudo. Não, na verdade eu gastei 15 mil. Os 10 mil que sobrou, 12 mil que sobrou, eu comprei um Ford de casinho. Bem baratinho pra me locomover, né? E aí, pô, montei o escritório bonitinho e tal. E fiquei sentado esperando os clientes chegarem. Passou um mês, passou dois, nada de cliente. Aí eu quebrei. Só que em meio a isso, eu já tava em contato com o mercado de dropshipping. E aí foi aí o início da minha trajetória no mercado de tal. Comecei no drop. Logo no primeiro mês já tive meus resultados. Tava ganhando ali 3 mil, 4 mil reais. Isso aí pra mim era perfeito. Um engenheiro bem capacitado naquela... Ganhava isso aí, tá ligado? Então, comecei a ter meus resultados. Aí do nada, mano. Dois, três meses depois a loja parou de vender. Falei, tipo... Falei, caralho, velho. Eu achava que eu sabia fazer a parada e não sabia. Realmente não sabia. E aí eu fiquei, cara, quase uns oito meses parado. Entrei em depressão fodida, mano. Se puder colocar aqui também, ó. O estado que eu fiquei. Realmente foi uma parada muito forte pra mim. E aí no final de 2020... Isso aí não foi em 2019. No final de 2020... Foi em 2020. No começo de 2020... Eu tive meu primeiro contato com o mercado de infoprodutos. Eu tinha um amigo que ele tinha um grupo de sinais de trade esportivo. Ele vendia ali 20 mil reais por mês. E aí eu falei, velho, deixa eu assumir essa parada pra você aí. Você ser suporte. E eu comecei como suporte, galera. Suporte. Entrava em contato com os clientes. Vendia no Instagram. Resumindo. Primeiro mês a gente conseguiu fazer 200 mil. De 20 pra 200. Sem fazer tráfego, sem fazer nada. Apenas aplicando algumas... É orgânico ali. É orgânicozão. Ele já tinha uma audiência bacana. Final da história... Em 10 meses a gente conseguiu fazer ali 4 milhões de faturamento. E era uma parada que ninguém fazia, sabe? Porque a gente não vendia nas plataformas tradicionais como Hotmart, Eduz, Monetiz. Como vendia? Pix e... PicPay, mano. Olha o cara. Essa é a norma pra mim. É, PicPay. A gente usava pra caralho PicPay, mano. Enfim. Muito porque eu não tinha o conhecimento, sabe? Das plataformas e tudo mais. Eu vendia. Eu sabia vender. Sabia vender, mas eu não sabia o que era um marketing digital de verdade. E aí, no final de 2020, eu tive a oportunidade de ir pro Mastermind do Finch, pro Gold Age. Pra quem não conhece, Thiago Finch. Esse cara aqui do lado aqui, ó. É, eu fui pro Mastermind do Finch, mas eu fui como convidado. Convidado não. Fui como membro do Close Friends. Eu participava do Close Friends dele. A gente pagava ali um valor pra ir pro primeiro dia, que era um dia de networking. E aí, cara... Você tinha dinheiro pra ir nesse evento? Nada. Eu peguei do cartão. Falei, pô, eu não posso fazer essa oportunidade, né? Eu sempre fui um cara, velho, de me jogar nas oportunidades. Mas você não pode começar mais dele? Aí, olha que história, mano. Eu tava... Aí eu tava, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava sentado na porta, eu tava fazendo um lançamento desse Expert de 3 esportivo. E aí ele me chamou, ô, mano. Lembro de você e tal. Você acabou de mudar o Close Friends lá pro seu perfil. Falei, pô, mano, foi. E aí, como é que tá seu projeto? Eu falei, cara, a gente já faturou 4 milhões de reais. Eu não tava mentindo. A gente já tinha faturado 4 milhões de reais. Mas eu era um lascado, pobre, desgraçado. Então, não tinha ganhado dinheiro. Porque você ganhava 10% sobre o lucro da operação, né? Não. E o engraçado é que eu pagava design do cara, eu pagava o suporte dele. Então, não sobrava nada pra mim. Nos últimos 3 meses, velho, eu tava pagando a operação. Só que eu tinha na minha cabeça que aquilo ali era um aprendizado. Aquilo ali era uma escola, uma faculdade. É algo que muitas pessoas não conseguem enxergar, velho. Eles não querem passar pelo deserto. Não querem fazer as provações pra poder alcançar o objetivo depois. E aí o Finch chegou pra mim e, velho, você quer entrar no Mastermind? Aí eu falei, caralho, esses caras devem estar brincando com a minha cara. Aí eu falei, quero. Claro. E aí ele também procura depois do evento. Aí eu falei, pô, beleza, mano. Aí eu falei, fui no canto, tinha um lá... Deixa eu abrir meu internet bank aqui pra ver a situação. 500 reais, mano. Nossa. Eu tinha 500 reais, mano. Aí eu lembro que na hora eu liguei pra um amigo. Cara, eu tô precisando de 20 mil reais aqui. 20 mil reais agora. Só que eu, tipo assim, eu era um louco... Eu tenho até essa tatuagem aqui, mano. Eu era um louco sonhador. Louco sonhador? Louco sonhador. É a música do Cacheta. E aí... Eu era apenas um cara que tinha muitas ideias, mas não tinha resultados expressivos por mim mesmo, sabe? Tipo assim, já tinha feito... Em sociedade com pequenos negócios, já tinha resultado, né? É, tinha muito resultado. Tipo assim, mais de 4 milhões de reais em vendas é um valor expressivo. Mas não era meu. Eu não considerava meu. E aí, velho... Cara, eu não acreditava no projeto, né? E aí eu lembro que eu liguei pra esse expert e ele falou, velho, pode fazer que eu vou pagar pra você. Aí eu, de boa... Paulo... Paulo é só isso aqui, né? Não sei nem se eu poderia falar isso aqui. Foi, ô, Paulo... É o seguinte, mano. Eu vou fazer, mas eu só tô com cartão aqui. Porque eu tô com os investimentos aí. Comprei um gado agora. Comprei um... Molelo, né? Não tinha nada. Molelo. Mas eu não podia falar que eu não tinha dinheiro, né, mano? Aí eu brinquei com ele, mas eu falei assim, ó... Ô, Paulo, agora você divide cinco vezes aí pra mim. Aí eu falei, você tá doido? É que eu tô passando no cartão aqui. Não era nem pra fazer isso e tal. Aí, enfim... E aí a galera falou, Paulo, como é que você tinha quebrado e tinha saldo limite no cartão? Por conta do drop, galera. Eu passava muito cartão ali no AliExpress, né? Fazer aquela... Comecei a ganhar limite. Aí eu comecei a ganhar limite. Enfim, tinha um limite bacana ali. Aí, beleza. Consegui entrar pro Mastermind. Pra mim, velho, foi uma parada, tipo assim, surreal. Realmente... Foi um game changer na minha vida, sabe? Tá ali com a galera que eu acompanhava pelo Instagram. E eu voltei daquele Mastermind. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Eu só não sabia o quê. Eu sabia que eu tava no lugar certo, na hora certa, e a oportunidade ia chegar. E realmente chegou. Dessa oportunidade, me trouxe um projeto que depois de um mês ali que eu tava no Mastermind do Finch, a gente conseguiu engrenar um projeto de múltiplo 6. Aí, depois de dois meses, múltiplo 7. E agora, no final de 2021, a gente conseguiu alcançar 4 milhões de reais em um mês. Em um mês de dezembro, agora foi o melhor mês da gente. O que que é que você mexeu no outro? Vendendo infoprodutos, mano. Produtos digitais. Mas é seu ou PLR? Produtos nossos. Produtos nossos. Eu não gosto muito de PLR, mano. É até uma polêmica aqui. Mas desses produtos, você vende o quê hoje? Quais são as suas telas? O que que é? Cara, é o seguinte. Eu não posso falar quais são os meus produtos aqui, mas eu vou deixar uma deixa aqui pra vocês. A gente identifica um problema, uma dor ou um desejo no mercado, tá? A gente costuma dizer que o ser humano é movido a dois sentimentos. Ou a dor ou desejo, tá? Então, a gente identifica um desejo ou uma dor de um determinado público e cria uma solução pra ele. E essas soluções são os produtos, né? Que a gente fala que os produtos são os veículos de transformação. Então, basicamente isso aí. Mas são produtos digitais, produtos com alto valor agregado. Não vendo e-book. São produtos realmente que tem um impacto bacana pro consumidor final ali. Você falou que 2021 foi seu melhor ano, né, cara? Mas qual foi o seu diferencial? Assim, que foi diferente dos outros e tudo? Cara, pra chegar até esse ponto aí, eu preciso recapitular um pouco como foi o 2020 pra mim. Eu acabei me passando aqui na empolgação, mas... Quando eu tava lá em Salvador, na época que eu era funcionário público, eu conheci o mundo do pôquer. Então... Você mexeu com a pós-sportiva? Pós-sportiva, pôquer. Caraca, você vê lá na minha bio, eu perdi mais de um milhão de reais com pirâmides e jogos de azar. Então, eu tive a infelicidade de conhecer o pôquer naquela época. Quando eu bati meu ponto ali seis horas da tarde, eu ia pra casa do pôquer. Todos os dias, mano. Todos os dias. Ficava lá até o sol raiar, perdendo grana pra caralho que eu nem tinha. Às vezes eu trabalhava o mês inteiro pra poder pagar as dívidas do pôquer. Eu nunca ganhava. Tinha dias que eu ganhava 500. No outro dia eu perdia 2 mil. Paga mais uma lá, paga duas pra não... A conta não fechava. A conta não fechava. Enfim. Então, eu decidi abrir. Eu tive a brilhante ideia de abrir uma casa de pôquer na minha cidade. A 350 quilômetros de Salvador. E eu tinha que ir toda sexta-feira pra essa casa de pôquer porque mexia com muito dinheiro e tal, tudo mais. E perdi o dinheiro que eu ganhava na casa jogando também. Então, era merda. E aí, cara, quando eu voltei pra minha cidade, que é Jequié, na Bahia, e montei sua ordiaria, quebrei engenharia, comecei o drop, quebrei a loja de drop, entrei em depressão, falei, velho, eu preciso arrumar alguma maneira de ganhar dinheiro. Preciso arrumar alguma maneira de ganhar dinheiro. E aí, velho, eu lembrei, porra, eu tenho uma habilidade. Uma habilidade, né? Eu sei ganhar dinheiro no pôquer. Pôquer online, tá? Eu começando a hypar o pôquer online ali. E aí eu comecei. Ganhava meus 50 reais por dia, 1.500 reais por mês. Pra mim, tava ótimo, velho. Curso de vida na minha cidade era bem baixo. Conseguia pagar minhas contas ali e tal. Só que em determinado momento as coisas desandaram. Eu acumulei mais de 100 mil reais em dívidas nesse primeiro momento no pôquer. Depois mais 100, depois mais 100. Resultado. No final de 2020, logo antes de entrar no Mastermind do Finch, eu tinha acumulado 300 mil reais em dívida no pôquer. E aí eu falei, velho. Aí chegou o momento de entrar no Mastermind do Finch, né? Mais 20 mil reais. Falei, o que é um peito pra quem tá cagado? Bora, né? É, bora. Mas quando você entrou lá, você agregou muito? Como é que foi? Pra caralho, mano. Muito, mano. O que mudou mais dentro do Mastermind do Tiago Finch? O que mais mudou pra você, cara? Só de você estar ali dentro, você muda seu mindset, você começa a perceber outras oportunidades onde você não enxergava, tá? Ah, e tem um detalhe, mano. Você lembra que eu falei que o meu expert ia pagar o Mastermind, né? Depois de uma semana ele me liga. Falou, mano, eu não vou pagar mais não. Se fodeu. Aí eu falei, como assim, porra? Caralho, velho. Aí eu falei, não, beleza, eu assumo essa porra. Até porque ele tinha feito um acondicional comigo. Falei, eu vou lhe pagar, mas você vai ficar um ano comigo. Eu ia ficar preso com o cara um ano, mano. Foi até bom, foi até bom. E foi justamente o ano que eu explodi, tá ligado? Até hoje ele fala comigo no WhatsApp, ele me liga e fala, velho. O que você roubou? Porque eu não paguei os 20, sabe? Então, cara, tem uma trajetória bem sofrida, mas tipo assim, eu sabia que eu tinha que passar por aquele deserto pra poder dar valor ao oásis que a gente tá colhendo agora. E aí, me envolvi com o Poker, né? Quebrei no Poker também. Só que eu tirei uma grande lição do Poker, mano. No Poker tem uma parada que se chama All Win. É você apostar todas as suas fichas. E eu sempre fui um cara assim. Cara, se for pra perder, eu perco. Mas, porra, o que é perder tudo pra quem não tem nada, mano? Perder tudo pra quem tem um real? Um real, mano, sabe? Então eu comecei do baixo, do zero mesmo, do negativo, porque eu também tinha na minha cabeça que quanto mais você tem, quanto maior o seu jogo, maior a queda, sabe? Então eu fui começando do baixo, tive micro quedas. E tanto que o nosso movimento hoje lá no nosso perfil é eu aguento mais um round. Já tomou tantos, né? Velho, eu acredito muito nisso, velho. Que a única maneira de você ter resultados consistentes no mercado digital, porque uma coisa é você estourar, ter resultados pra caramba, e outra coisa é você se manter no topo, mano. A gente tá aí há mais de 14 meses vendendo mais de 7 dígitos por mês porque eu tinha lastro. Não foi simplesmente porque um produto, um projeto estourou, sabe? Não é só pelo produto, mas é sim pelo que você já passou, pelo seu lastro, pelas suas experiências passadas, pelos tapas na cara que você já passou, tomou, na verdade. Eu já tomei calote de expert, mano. Já tomei calote de sócio, já quebrei projetos por realmente irresponsabilidades minhas, por vícios de jogos, por depressão e tudo mais. Mas tudo isso aí me levou ao que a gente construiu hoje lá na minha pequena cidade, no interior da Bahia. Diante de tudo que você viveu, né? E tá vivendo ainda, né? Quais foram os seus erros? Porque a gente gosta de mostrar isso, erro. Você acha que teve muita coisa que você errou? Cara, sim. O primeiro erro... O três erros mais cagados que você fez. O primeiro erro foi a prepotência, mano. A série prepotente? Não, entenda. Entenda o meu ponto de vista. Não era prepotência, assim. Era no sentido de, porra, eu comecei a ter resultados no drop e eu falei, não, agora eu não preciso mais de conteúdos. Não, eu já sei essa porra. O comodismo. O comodismo. Achar que é fodão. Exatamente. Chegou num pico ali, ganhava R$10 mil por mês. Falei, caralho, é um salário de um médico. Não vou pagar mais nada, mentorei nenhuma. E aí quebrei, não consegui acompanhar o mercado. Realmente foi o primeiro erro ali. O segundo erro foi me render ao vício, né? Porque vício em jogo, mano, é pior do que vício em drogas, tá ligado? Porque você coloca a sua vida realmente... Eu cheguei a... Nessa fase aí, mano, cheguei a pensar muita coisa errada, sabe? De tirar a vida mesmo e tal. Sério, velho? Porra, eu jogava no celular. Você é sério pra caramba falar disso, né? É, não, pesado. Eu jogava todas as noites e virava madrugada do lado, minha esposa do lado dormindo, mano. E eu no celular, tá ligado? E aí ela via... Então você tá assistindo a gente e tá passando por isso, tá com vício e tá difícil. O que você pode falar pra essa pessoa, cara? Cara, se liberte disso aí imediatamente, porque... Não é fácil, né? Não é fácil, mano. Não é fácil. Seria muita irresponsabilidade minha te falar e que existe uma fórmula pra poder fazer isso aí. Eu precisei perder tudo que eu tinha, mano. E tudo que eu não tinha, tá ligado? Ah, Yuri, como é que tu conseguiu acumular 300 mil de dívida se tu era quebrado? Eu tinha um cartão de crédito. Eu quebrei meu cartão de crédito todo, mano. Eu pago até hoje, tá ligado? Eu tinha crédito com banqueiros, que é o cara que liberava as fichas do jogo lá. Então, mano, minha esposa, ela via todo o meu sofrimento, velho. Sabe? De tipo assim, deu seis horas da manhã, ela tava acordando e eu xingando maiores palavrões do lado da cama com ela, tacou? Mas tipo assim, era um ambiente muito pesado que eu vivia na minha casa. Vivia em um lugar que eu não me sentia bem, vivia no fundo da casa de um amigo, da família de um amigo, pagava um aluguel assim, muito baixo, pra poder morar lá. E seu terceiro erro que você vê, cara? Cara, o terceiro erro, acho que foi o primeiro, na verdade, né? Que foi ter perdido cinco anos na faculdade, mano. Eu literalmente não uso nada do que eu aprendi lá, não trago nenhuma conexão de ninguém que eu conheci na faculdade hoje, de ninguém que eu me relacionei, tipo assim, em estágio e tudo mais. Até tem um grupo lá com os engenheiros e tal, mas não tem essa proximidade. Então foram realmente cinco anos que eu perdi, tá? Mas aquilo ali, eu acredito que me moldou também, mudou a minha personalidade porque eu passei muita dificuldade na época da faculdade, velho. Muita dificuldade mesmo. Morei de favor, cara, saí com a dívida de mais de 100 mil reais do FIES, enfim, então esse foi o meu terceiro erro. E como é que você conseguiu, cara, construir isso tudo, né? Esse império hoje, faturando quantos milhões? Deu 30 milhões no ano, né? 30 milhões no ano passado. Morando no interior com quantos mil habitantes? Tem 200 mil, não é uma roça, mas é uma cidade que, pra você ter noção, não tem nem shopping, não tem nem McDonald's, sabe? Uma cidade bem pequena, pouco desenvolvida. Tudo pelo computador de casa? Como é que é? Cara, a internet, ela é muito democrática, né, velho? Você, no seu quarto, você consegue competir com grandes empresas ali, através de anúncios no Facebook e tudo mais. Comecei como qualquer pessoa começa, velho. Eu era eu preso mesmo. Eu era designer, eu era suporte, eu era atendente, eu era vendedor. Eu fazia tudo, né? Recuperação, fazia literalmente tudo. E aí, com o passar do tempo, você começa a ganhar atração, você começa a ter mais maturidade e tal. E a grande virada de chave realmente veio quando eu tive essa maturidade de procurar pessoas que viessem a contribuir com o meu negócio, colaboradores chaves. E aí eu consegui, por um acaso, por obra do destino, ter um contato com o meu sócio. Hoje é um cara que é meu braço direito, é o Felipe, Felipe Almeida. Um abraço aí pro Felipe. Então é um cara que acreditou em mim, mano. Tipo assim, eu tinha mil seguidores na época. E ele falou, velho, eu já te vejo lá no topo, sacou? Porque eu acredito na tua história, na tua trajetória. E eu tô contigo independente do teu faturamento e tudo mais. E hoje ele colhe os frutos comigo, sabe? É um cara que realmente tá comigo desde o início. Além dele, tem outras pessoas também, tá? Minha esposa é uma que tinha tudo pra te largar. Minha esposa é outra, mano. Isso é doido. Sem condições. Sem condições. É uma santa. Aí eu consegui montar, de fato, uma equipe engajada, uma equipe que acredita no projeto e tal. E a gente foi com o tempo ali progredindo, né? Alugamos uma sala bem pequena, que havia três pessoas. No mês seguinte a gente tava na sala, que havia cinco. No mês seguinte, na outra sala... Quando as pessoas da própria cidadezinha, né? Da minha própria cidade. A gente ia treinando elas, capacitando, identificando qual é o perfil dela, colocando pra lá. É analítico? Pô, vamos cuidar do tráfego. Mas, sabe? E aí vamos, tal. E o engraçado é que a gente tem essa mentalidade, velho. Eu costumo dizer que eu vou contra a maré. Eu sou realmente um louco sonhador. Eu falei, velho, eu ia pro Mastermind, pros encontros, e os caras falaram, velho, por que você mora nessa cidade ainda, velho? Por que você não veio pra BH? Você não veio pra São Paulo? Eu falei, velho, eu gosto muito da minha vida que eu levo lá, mano. Eu gosto de jogar no futebol. É calma, tranquilo, né? Bem calmo, mano. Eu gosto de jogar no futebol, eu gosto de passear com os meus cachorros na rua. Eu gosto da minha vida bem tranquila. Pô, eu saio de casa, eu vou na padaria rapidinho, eu não tenho esse estresse todo. Minha vida é muito isso, bem tranquila mesmo. Da minha casa pro escritório dá cinco minutos, só pra você ter noção. Hoje, então, você tem uma empresa, uma sede... Uma empresa com... Hoje a gente tem 20 colaboradores nessa sede, tá? E a gente tem mais uns 30 ou 40... De 30 ou 40 colaboradores, isso que varia muito de mês a mês, indiretos, né? São pessoas que... Uma pessoa terceirizada, um designer, alguém que se contata com fora. Exatamente. São pessoas que atuam em departamentos mais variáveis, que é o cara que vende, o vendedor, o suporte e tudo mais. Então, no escritório, a gente mantém as pessoas mais estratégicas e táticas, né? Que é um designer, que é um gerente de algum departamento e tudo mais. Cara, e assim, diante de tudo isso, o que que te motivava, velho? Porque você tinha tudo pra desistir, pra saber, ah, não vou mexer com isso mais, vou ficar aqui de boa. O que que te motivava? Sua mãe, sua família? O que que era? Mano. O que que te movia dentro de você que você falava assim, velho, eu vou ganhar dinheiro, vou mudar de vida, vou fazer a diferença. O que que era, cara? Sinceramente, cara, eu não sei. Realmente, eu não sei. Tipo assim, era algo... Você só queria ganhar dinheiro ou não? Não. Eu sou adepto da lei da atração, sempre pratiquei, mano, sempre. Ah, então tá explicado, então. Lei da atração é fazer minhas afirmações todos os dias de manhã, no banho e tal. Só que eu nunca pratiquei da maneira correta, como tem que ser. Eu acreditava, eu tinha muita fé. Mas a lei da atração hoje, você acredita, então? Com certeza, mano. Foi o que me trouxe até aqui. Eu já sentia, eu já conseguia visualizar tudo o que eu tô vivendo hoje, mano. Tudo. Exatamente tudo. Você viu o filme O Segredo? Como é que foi? Não. Eu li muito o livro O Segredo, mas... Cara, são conteúdos meio aleatórios. Eu sempre li muito Napoleão Rio, aqueles livros de alta ajuda ali e tal. Que pensa enriquece. Ali é o meu livro de cabeceira, tá ligado? Já li um... Aí, galera, ó, mais um convidado que chegou lá, que pratica aí o poder da mente, né? O poder da visualização, e tudo, né? Eu já falei em outros vídeos que isso aqui é a fé, tá? Pra gente, muita gente confunde, mas é o mesmo significado de fé. Só que eles mudam aí e tudo, né? Só que a fé, mano, é importante lembrar e falar pro pessoal aí. A fé não é você saber que vai dar certo no final. A fé é você andar no escuro sabendo que você vai chegar lá, sabe? Sabendo que tem alguma coisa ali no final que vai lhe agregar em alguma coisa, que vai te realizar, tá? Eu sempre acreditei muito nisso, mano. Muito. Aí você tinha isso tudo detalhado, as coisas que você colocava e não... Eu tenho um quadro, mano. Ah, você tem um quadro? Eu tenho um quadro. Eu até plantei esse quadro que ele tava apagando das mudanças que eu fiz. Em 2020, todo ano eu mudava esse quadro, né? Em 2020, eu coloquei esse quadro atrás da minha porta. E toda vez que eu entrava pra poder trabalhar, foi justamente do início do projeto, desse projeto que mudou a minha vida. Toda vez que eu ia trabalhar, eu olhava e fazia a minha afirmação ali. Eu lembro que tinha uma frase muito foda, mano. No final de 2021, no final de 2021, eu terei, na minha conta bancária, 500 mil reais. Esse valor veio por conta de projetos que eu fiz no marketing digital. Era uma afirmaçãozinha que eu fazia todos os dias. Todo dia, cara. Aí eu conseguia visualizar, velho. E aí, tipo assim, com um passe de mágica, né? Eu costumo dizer com um passe de mágica, em dois meses, eu consegui realizar tudo que eu tinha escrito ali. Falei, velho... Dois meses? Aí eu olhei assim, caralho, mano. Deu certo aqui. E colocou a meta maior. Aí eu falei, agora, se funcionou com 500 mil... Vai funcionar com 2 milhão. Vamos ver qualquer coisa aqui. E aí, tipo, velho, parece que as coisas surgem como magicamente. Sabe que não é? Não é fácil, sabe? Não, fosse fácil. Não é fácil. Não é só também você... Fazer dois dias é uma coisa. Quer ver você fazer todo dia. Não, sim. E não é só você estar ali, meditar e tomar banho frio e fazer afirmações. Você precisa realmente acreditar. E quando eu te falei que eu demorei na verdade, que eu estava fazendo a lei da atração errada é porque eu estava na parada do imediatismo. Aí eu olhava no espelho e falava assim, hoje eu vou vender 3 mil reais. Aí, tipo, porra, não batia 3 mil reais e a minha fé começava... Pan, pan. Se abalava um pouco. Só que eu comecei a perceber, caralho, velho, tudo que eu imaginei há dois anos atrás está acontecendo hoje. Poderia ser daqui a 5 anos que iria funcionar do mesmo jeito. Então, cada um no seu tempo, né? A lei da atração ela não funciona. Tipo, ela não tem uma ordem cronológica. É, não adianta... Igual agora. Elefante verde. Se fosse assim, ia aparecer o elefante verde aqui. Não dá, né? Tem um processo. Exatamente. O universo, né? O mundo te dá um tempo para concretizar aquilo, para saber se realmente é aquilo que você quer. E, cara, não é papo de coach aqui, não. Tipo, assim, eu estou contando a minha experiência. Funcionou muito bem para mim. Tem gente que também não acredita e também vence a vida. Ó, do que eu vejo, tá? Mais de 90 pessoas entrevistadas aqui. Cerca de praticamente 80% das pessoas praticam. O resto pratica e não sabe, que eu já percebi. Meio que... Não, o outro virou e está assim. Eu não acredito na letração. Mas ele tem um quadro com a foto do carro, da casa, tem tudo. Mas eu já falei, gente, a letração é só o nome que o pessoal cria. Mano, é bizarro, velho. É a fé, é projetar a sua vida toda ali. É bizarro. Eu tinha um quadro que eu fiz, como eu falei, há dois anos atrás. E aí, quando eu peguei o quadro recentemente, eu olhei e falei, caralho, velho. Eu estou na mesma casa, tipo assim, na casa muito parecida. A foto tinha dois carros na garagem. São dois carros, o mesmo carro. Eu falei, caralho, velho. Que parada louca, mano. Assim, hoje muita gente está entrando para o mercado digital, né? Eu vejo que está só começando. Está só começando. Qual que é a sua visão assim para o mercado digital, cara? O que você vê? Cara, desde que eu entrei no mercado e tinha essa parada de mercado estar saturando, mercado isso e aquilo, e isso acaba meio que inibindo a pessoa entrar por medo e tal, tudo mais, de perder tempo e tudo mais. Eu vejo que o mercado digital também no Brasil é um mercado que ainda não engatinha. É um mercado que você tem diversos segmentos, poucos explorados, né? O que se fala muito hoje são aquelas... Não posso nem dizer modinhas, velho, mas aquilo que está hypado, né? Que é PLR, que é afiliado e tudo mais. Mas com o tempo, quando você pega a maturidade do mercado, você consegue identificar outras oportunidades que realmente são oceanos azuis, né? Que você tem como nadar ali de braçadas e ganhar muita grana no mercado. Tem mercado pra todo mundo, né? Com certeza, velho. E morando no interior, como é que você consegue fazer network, velho? Porque, olha o que você vê, hoje a gente está aqui, ó, na casa de Pedro Faria, a gente tem até um podcast, Pedro Faria passou fome, tá? E hoje é um dos caras que fatura mais de 100 milhões por ano. Estamos aqui na casa dele aqui, em Nova Lima, muito foda. Como que você, do interior, apagado, tá aqui em BH, Nova Lima, né? A casa de Pedro Faria, cara, que é um dos nomes gigantes do mercado. Olha que parada bizarra, mano. Eu sempre tive muita dificuldade de me conectar. Primeiro, pelo fato de morar no interior. Segundo, pelo fato de ser um cara meio que recluso mesmo, um lobo solitário. Eu vou lá, quando eu faço um projeto, eu estou 100% focado nele, sabe? E aí eu falei, mano... Isso é erro, você sabe, né? Hã? Isso é errado, né? Você sabe. É, mas no início eu falei, velho, eu vou ganhar minha grana aqui e se for de... Olha que parada, se for de fazer network, eu não vou mais. Eu quero trazer a galera foda pra cá. E assim tem acontecido. Ah, eles estão indo até lá? Eles estão indo até lá. Ah, danadinho, cara. E aí, mano, tipo assim, como é isso que eu te falei, de Contra Maré, sabe? Foi algo que eu sempre idealizei também, desde o início do ano. Eu falei, velho, eu vou criar uma parada foda aqui, que realmente a galera vai vir pra cá, vai querer conhecer o que eu estou fazendo. E pra eu fazer isso aí, eu teria que estar 100% focado e trazer resultados pro meu negócio. Ah, tá, entendi. Então sempre fui um cara dos bastidores. Buscar o resultado, mostrar que deu certo. Cuidar do meu jardim pras borboletas virem pro jardim. Sacou? Ah, menino. Então essa sacada é pra vocês aí também, velho. Aí daí, tá conhecendo a galera toda, a galera te procura, te manda mensagem, tudo isso, velho. As coisas estão acontecendo pra caramba, mano. Assim, é óbvio que você precisa buscar também, entrei em Masterminds, tô indo pra eventos, mas a minha parada é essa, fazer a diferença ali, fazer algo bem feito, ter resultados no meu projeto pra que os meus resultados falem por mim, sabe? Entendi. Cara, a gente vê muito pessoal hoje tentando mercado, na internet, no marketing e tal, pensando só em dinheiro. Grana, 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 grana. Você acha certo isso? Pensar só na grana ou você acha que é errado, cara? Porque assim, todo mundo já começa a quebrar. Eu acho certo pra caramba. É isso mesmo? Porque a gente tá respondendo a pergunta de um seguidor que ele comentou no nosso vídeo, falou que, ah, só pensa em grana, 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 ganha o meu irmão. Tá bom, vai se fuder, porque se você começa no mercado... Não, na moral, porra, se você começa no mercado fudido, você tem que... O quê? Não é querer ajudar o mau número de pessoas, não, cara. Primeiro você se ajuda, ganha grana, pra depois você pensar. Senão você vai pedir esmola pra dois, mano. É assim mesmo, você tem que ganhar seu dinheiro no início, depois você pensa em propósito, depois você pensa em fazer... Enfim. Não, quando eu comecei foi essa pegada. Propósito, vai pra puto que pariu, vão focar em fazer grana, meu amigo, me ajudar, caralho. Claro, com certeza. Você só consegue ajudar outras pessoas se você... Tá bem, mano. Foi assim, meu amigo, ó, se você... Se você tá vendo esse vídeo, tá respondendo a sua pergunta, tá bom? Foca em ganhar dinheiro, pra depois você focar em ajudar a gente, fazer o caramba, a quatro, tá bom? Muita gente mandou perguntas na nossa comunidade e no nosso Telegram. A gente selecionou algumas aqui, ó. E bora lá. Bora, do que jeito? Polêmicas? De todo jeito, meu pai. Vamos lá. Por que você escolheu cursar engenharia, meu irmão? Do nada. Ah, do nada. Mas a pergunta... A pergunta foi meio aleatória. Tipo, minha mãe já era assistente de engenharia, né? Sei lá, era técnica de edificações. Eu sempre acompanhei ela nas obras. Desde molequinho. E aí eu achava que esse era o meu sonho, velho. Mas, na verdade, eu tava realmente tentando impressionar ou tentando agradar a família. E foi algo que eu descobri depois que não tinha nada a ver comigo, cara. Demorou? Demorou. Eu precisei quebrar uma vez. Cinco anos só, né? Só... Não, sete anos pra poder entender que a engenharia não era meu ramo, não. Qual foi a sensação de você realizar a sua primeira venda? Cara, eu tenho um registro dessa primeira venda até hoje, mano. E... Eu chorei. Lembro que eu chorei. Compartilhei esse momento com minha esposa. E realmente foi uma parada que eu entendi. Falei, caralho, velho. É realmente possível, tá ligado? Tipo assim, até então eu era muito cético. Eu falei, não, preciso ver pra crer. E aí quando eu vi a notificação da Shopify que na época era dropshipping ainda caindo, falei... E na época eu vendi uma luazinha. Era uma luminária da lua, né? Eu, caralho, realizei minha primeira venda de dali pra cá, velho. Foi só... Em algum momento você já pensou em desistir do mercado digital? Ah, mano, com certeza. Não à toa que o nosso movimento lá no perfil é eu aguento mais um round. Então... E eu acredito muito nisso, velho. Que pro cara ter realmente sucesso no mercado digital e pra o cara se manter de verdade no mercado ele tem que ter lastro. E o lastro corresponde à quantidade de vezes que ele realmente apanhou. Que ele foi alona. Cara, eu... Mesmo depois de ter vendido mais de 30 milhões de reais de ter faturado mais de 30 milhões de reais a gente vai alona também, cara. Investe em projetos que não dão certo tem dias que realmente as coisas não correspondem às nossas expectativas e a gente vai alona. Agora a grande diferença é quantas vezes você aguenta não é quanto você aguenta bater é o quanto você aguenta apanhar e se manter de pé. Sacou? Aquela velha frase clichê do Rock Balboa mas é o que a gente traz hoje para os nossos negócios. Eu aguento mais um round. Eu aguento mais um round. E um round pode ser um mês pode ser um projeto pode ser mais um dia aquele negócio do um leão por dia. E é realmente isso aí que acontece. Mas falar isso onde você está hoje é uma coisa, né? E pra quem está assistindo a gente e o cara está vendo agora e está falando assim velho vou desistir e quero mais. Cara, você tem duas opções. Voltar para a tua vida medíocre entre aspas e ver como CLT ganhar seu saláriozinho ali e final de semana você vai tomar sua cervejinha e tudo mais. Não tem nada de errado disso também mas você não vai viver uma vida extraordinária aquela vida que você sempre sonhou. Ou você vai tomar tapa na cara engolir muito sapo como eu engoli também aguentei muitas situações que realmente não é qualquer tipo de pessoa que eu queria suportar e pagar o preço e viver a sua vida extraordinária na vida que você sempre sonhou. Mas não existem garantias no mercado e nem na vida, né mano? Tipo assim as pessoas acham ah, beleza vou comprar um curso daqui a dois meses eu tenho resultado um mês eu tenho resultado sete dias eu tenho resultado a vida nos negócios assim como a vida não tem garantia de nada sabe? É assim que eu acredito. Um conselho que você dá para quem está começando hoje no mercado digital? Cara, tem uma frase do Mark Zuckerberg que eu estou sempre falando que é o sucesso ele vem da liberdade de fracassar de errar de se expor risco tá? E muitas pessoas confundem isso com a liberdade de gastar dinheiro de ter dinheiro para gastar e não é isso lembra quando eu falei que quanto menor a altura menor a queda quanto maior a altura maior a queda? Tem gente que fala assim pô, eu só tenho 200 reais na minha conta dá para começar no mercado? Cara, abre teu internet bank abre tua carteira que tem 200 começa com os 200 é assim que acontece agora esteja disposto esteja ciente que você vai tomar rasteiras principalmente no início e que essas rasteiras servirão de aprendizado para que você fale assim pô, esse aqui não é o caminho então deixa eu tentar o próximo provavelmente o próximo também não será o caminho deixa eu tentar o próximo também não será o caminho até que você acerte aí algo que te que vai te levar ao êxito Como que você escala seu negócio? Porque você falou que faturou no 2021 cada mês foi só crescendo 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 como é que você sentia assim, ah, vou escalar porque parece simples mas não é, né cara ah, vamos aumentar a campanha de anúncios vamos fazer isso como é que era como que funcionava lá? Cara, é o seguinte eu faço algumas coisas assim meio contraditórias do que o mercado prega e acho que foi justamente por isso que a gente teve resultados tão rápidos e consistentes hoje eu escolho focar em poucos projetos é um erro muito comum dos iniciantes da galera que tá aí tipo, meio que patinando no mercado em querer ah, eu vou fazer 10 produtos e vou escalar os 10 produtos pra mim isso nunca funcionou tá é muito difícil pra gente escalar um produto um projeto eu vejo tem muitas diariamente são muitas dificuldades que a gente enfrenta aí eu fico imaginando caralho se eu tivesse 3 projetos 4 projetos como é que o meu web aqui meu web design conseguiria dar conta de todos eles mesmo que eu tivesse 4 web designers não seria suficiente pra poder dar conta daquela parada então eu tenho a parada do foco eu foco em 1, 2 projetos e eu escalo verticalmente esse projeto eu não escalo lateralizadamente lateralmente sei lá horizontalmente né com vários projetos e é isso que acontece muito a gente a gente chegou a 30 milhões de faturamento com 2 produtos mano 2 projetos só tem gente que faz 1 milhão por mês com 10 projetos 100 mil em cada mas isso dá um puta de um trabalho é uma dor de cabeça que você nem imagina sobre os seus sonhos qual foi a sua maior realização aí no último ano cara cara eu já realizei todos os meus sonhos de ter uma casa assim de morar num lugar bacana de ter uma vida em paz eu busco muito a paz a paz a paz de espírito a paz interior de estar bem comigo mesmo pra mim isso é o que importa mas o fato de eu ter lembra que eu falei que minha mãe deu o carro dela e tal e eu perdi esse carro em aposta eu perdi esse carro em outras coisas eu pude retribuir tudo que ela me fez eu dei um carro pra minha mãe eu dei um carro pra minha esposa hoje eu posso ajudar a minha família de alguma maneira cada um de um jeito então pra mim isso não tem preço mano ajudar essa família é a coisa que mais te realizou no último ano com certeza com certeza e um conselho que você poderia dar pra você do seu eu do passado hoje pela sua estreia de empresário do excedido tudo dando certo eu acho que eu não daria um conselho mas eu agradeceria por ter suportado tudo por ter aguentado por ter acreditado mesmo após diversos fracassos sabe eu me recordo de um dia mano que tem uma foto que a galera me zoa pra caralho essa foto aqui eu vou mandar várias fotos manda a foto aí manda a foto essa foto aqui mano foi o dia que eu falei assim não eu vou mudar a minha vida parece um zumbi tá ligado foi o dia que eu tinha acabado de perder 40 mil reais no poker eu lembro que eu perdi 40 mil reais no poker centenas vezes falei não eu vou desenvolver um projeto eu vou começar a estudar sobre infoprodutos sozinho sem pais ricos sem apoio de ninguém sem ajudinha de sabe de ninguém era eu e eu sozinho mesmo me foda-se enfrentei caralho é isso que eu vejo que muita gente acontece com muita gente sabe e aí o cara fala assim não mas eu tô sozinho ah mas eu não tenho um padrinho não tenho alguém que vai me levar ali cara não espera nada de ninguém não velho sabe se tu for esperar um amigo teu pra poder pra poder te apoiar ou pra poder criar um novo facebook com você você tá fudido mano eu sempre entendi isso aí sabe era eu e eu mesmo eu vou desbravar essa porra e acabou entendi você tinha falado que o Felipe é seu sócio hoje né sim como que faz pra ter uma boa relação com o sócio quais são as dicas cara que nem é fácil não é um casamento né cara o sócio ele tem que te completar né mano tem que ter habilidades complementares e acho que perfil também complementar Felipe hoje é o cara que me segura mais sou o cara mais pra frente enfim Felipe é o cara que ele quando eu tô fora é o cara que tem o respeito da minha equipe e eu tenho eu tenho total confiança que ele vai manter o projeto rodando mesmo com a minha ouvência sabe tem essa parada também que a gente tava conversando mais cedo de você confiar pra mim mano hoje eu contrato caráter e treino habilidades eu contrato perfil caráter e treino habilidades é normal de vez em quando que ele brigar dá uma discussão é normal 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 mas assim não com certeza ele sabe disso quando eu mando o áudio de dois minutos ele ouve 2x porque é pesado então galera normal isso você tá em sociedade na sua empresa com alguém teu estresse esse problema normal cara aceita isso aí que vai continuar né cara a pergunta que a gente mais recebe hoje no nosso canal é por onde começar como começar qual que é a sua opinião dica pra começar hoje no mercado digital cara essa é uma dúvida bem vamos dizer universal né velho eu também recebo muitas dessas perguntas lá no direct na caixinha de perguntas e eu costumo dizer pra galera que o jeito mais fácil mais fácil não o melhor jeito de começar a maneira correta de começar no mercado digital é aprendendo e dominando os pilares base né que é o público a oferta a estrutura tráfego e por fim por último o produto as pessoas ficam muito preocupadas com o produto ah o que que eu vou vender então beleza você é um cientista você descobriu a cura do covid se você não sabe vender não sabe mostrar essa cura do covid pra outras pessoas você você vai guardar isso pra você não tem como você espalhar isso a sua mensagem pra outras pessoas então na minha visão cara é você dominar os pilares primeiro tá o bebê ele primeiro ele precisa engatinhar depois ele começa a andar depois ele começa a correr então não adianta você pular etapas e já querer é é é muito normal agora eu vou botar assim no marketing nunca fez uma venda mas bota lá especialista em vendas online ou especialista em marketing então véi começa ali pela oferta pelo público do produto tudo mais e isso eu vou ensinar eu ensino na verdade no clube da luta digital que é o meu produto pra quem tá querendo iniciar no mercado digital da maneira correta com o pé direito e velho é importante frisar que não é um produto um curso que ensina a vender meu próprio curso não até porque eu nem preciso disso você tem resultados expressivos depois você faz o negócio fazendo isso cara pra ajudar de verdade a galera inclusive é um preço muito acessível isso é legal de falar porque ele teve resultados expressivos pra depois lançar algum projeto digital exatamente eu sempre me preocupei muito com a parada da legitimidade é eu realmente aplicar aquilo que eu ensino sabe então por isso eu sempre negligenciei o meu projeto do Soyuri do meu perfil ele cresceu muito vagarosamente agora que a gente deu um salto bacana mas ele cresceu devagar porque eu focava muito nos meus projetos e eram projetos que de verdade colocavam grana no meu bolso o projeto Soyuri ainda era um projeto embrionário então eu fui galgando isso aí até que hoje eu me sinto na obrigação também de retribuir um pouco do que o marketing digital me deu pras pessoas que estão querendo iniciar da maneira correta pras pessoas que querem deixar de patinar aí no mercado digital hoje a gente vê muita gente que sobe muito rápido estoura e cai também meteoricamente bum de uma vez tem muita artista hoje muita gente na internet que elas vão e apaga como isso é fácil manter em cima por que você pode falar disso aí cara eu costumo dizer que é muito fácil é mais fácil do que vocês imaginam chegar no topo chegar onde vocês querem mas o difícil mesmo é você se manter lá porque o mercado digital é um mercado muito dinâmico sabe tipo assim todos os dias tem atualizações no facebook tem atualizações nas plataformas tem atualizações nas estratégias e até mesmo o comportamento do ser humano de compra tudo mais quando surgiram as redes sociais o ser humano ficou muito mais imediatista viu um produto ali já compra e tal então as pessoas que chegam no topo algumas delas que caem mais rápido do que chegam lá são pessoas que caem na zona de conforto pessoas que não buscam se atualizar pessoas que não não estão ali realmente também aplicando no campo de batalha e realmente não tem base não tem lastro aquilo que eu falei não tem lastro para poder se manter lá em cima construir um castelo numa base de areia uma palafita não tem castelo que se sustente na palafita pelo menos isso eu trouxe da engenharia eu sei eu preciso construir uma fundação sólida preste atenção fundação sólida para depois levantar ali meu prédio meu World Trade Center isso aí galera bate o print nesse momento aqui a gente vai fazer uma pose legal reposta a gente no instagram que a gente vai tentar repostar aí muita gente reposta a gente lá que a gente vai tentar repostar muita gente se você quer indicar alguém para o podcast escreva nos comentários que eu vou entrar em contato e se você chegou até aqui atenção tá a gente vai selecionar dois comentários vai dar um pix de 500 reais para o melhor insight o cara que escreveu o melhor aprendizado o melhor insight com essa história aqui do Yuri tá bom então escreva nos comentários que a gente vai selecionar você vai dar quantos? dois? cada um de 500 reais então eu vou botar mais dois piques de 500 para a gente porra então já mudou são quatro piques quatro piques de 500 reais cada apenas 48 horas tá bom desse vídeo você comentar até 48 horas depois da postagem desse vídeo e tamo junto demais cara brigadão cara obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco na casa de pedro farinha aqui ó chovendo aqui meu amigo daquele jeito acho que não para não obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória da minha história com o pessoal com sua audiência espero que tenha agregado também a vocês pessoal e lembrem-se eu aguento mais um round tenha isso na sua cabeça que eu acho que pode fazer muita diferença pra vocês aí isso aí galera tamo junto demais obrigado por tudo aí mais de 115 mil inscritos aí tô muito grato a todos vocês por fazer parte dessa história aí rumo a 200 mil acho que vai bater muito rápido 200 mil tô muito aí animado com isso beleza galera e já já vai ser 15 podcasts por mês bebê esquece tamo junto valeu valeu tchau tchau